Guys, vamos tentar uma loucurinha? Coisa rápida. Eu tô com 1.265 dólares aqui no CSGO.net. E tem umas facas aqui pra eu pegar ainda, Doppler. Essas facas Doppler aqui é tudo do sorteio, tá? Porque pra quem não sabe, quem deposita no CSGO.net usando o cupom ATOR, participa desse sorteio aqui, ó. 14 facas Doppler, valor total 36 mil reais. 36 mil reais, 14 facas Doppler. Quem quiser participar, entra no CSGO.net, deposita usando o cupom ATOR. 40% de bônus em cima do seu depósito, depositou tipo 100 dólares vira 140, mil vira 1.400, 10 mil vira 14.000, 100 mil vira 140 mil, 1 milhão vira 1.400, 10 milhões vira 14 milhões, 100 milhões vira 140 milhões, 1 bilhão vale... 1 bilhão e 400 milhões. Quem quiser depositar aí, 1 bilhão, cupom ATOR. Manos, hoje eu vou em busca de mais facas Doppler pra vocês. Só que hoje eu vou em busca de uma faca um pouco mais top. Uma M9 Doppler. E eu vou ganhar essa faca com 3% de chance. 3% de chance é o que eu vou ganhar essa faca. 2.22 e eu só paro na hora que eu ganhar essa faca. 1, 2... Toma-lhe! Tá lá, já acabou. Ganhamos a M9 Doppler pra vocês. Quer ganhar essa M9 Doppler? Simples. Vem aqui, olha o prové... Caralho, olha o provébile ferdício! Cupom ATOR, 40% de bônus. Agora, o que eu vou ganhar é a Butterfly. A Butterfly Doll. 48 Doll. 3, 4, 5, 6, 7... Puta que pariu! Tá lá! Tá lá! Já pegamos Butterfly Doppler, M9 Doppler. Isso aqui foi no outro vídeo. Flip, Bowie, Falcon, Ursos, Gucci, Shadow. Vamos lá, tá faltando mais Doppler. Vamos pegar agora. Tá longe, nós já temos. Talon não tem. Vamos pegar agora, que a gente já tá num profit absurdo. Vamos lá! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Esqueça tudo! Esqueça tudo! Nossa, esse daqui foi na berola, tá? Tá lá, mano. Já pegamos aqui, ó. 2.000... 2.100... 2.700 dólares em faca. Ainda tem 4.000. Vamos pegar mais. Isso aqui é tudo de vocês. Doppler. Cupom ATOR no csgol.net. Doppler. É baioneta. Bora, baioneta. 1, 2... Puta, que pariu! Nós tá muito abençoado, irmão! Nós tá muito abençoado... Vou pegar todas as facas. Eu tô cheatado, porra! Bugamos a máquina. Bugamos. É o cupom ATOR, irmão! Cupom ATOR 40% de bônus! Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4! Ah! Esqueça tudo! Já pegamos bônus... Mano, eu acho que eu já peguei todas. Que tem no site, no caso. É, pegamos tudo. Então, mano, vou pegar alguma coisa pra mim, que eu também sou humano, né? Mereço. Uma Fire Serpent. Aqui já acabou. Acabou, acabou. Acabou a mamata. Acabou a mamata. 3.712. A gente vem aqui na calculadora. 3.712, menos 247, menos 273. Pegamos 3.200 dólares em faca hoje. R$16.500. R$16.500 hoje. É CSGO.net. É cupom ATOR. 40% de bônus. E eu vou pegar todas essas facas pra vocês. O sorteio pra quem depositar no CSGO.net usando o cupom ATOR. Esse sorteio aqui, 14 facas Dopplers de R$36.000,00 no total, pra 14 vencedores diferentes. Boa sorte a todos. CSGO.net. Cupom ATOR. Tamo junto, meus lindos. É nóis. Música 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 Música